Fala, galera! Hoje nós vamos falar de Provérbios 19. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do Jota Sena Veia. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, você sabe que Provérbios 19 é mais um capítulo de provérbios com diversos ensinamentos separados. Lembra disso, né? A gente já falou sobre esse assunto algumas vezes. Mas se você é novo ou nova por aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve e deixa o seu curtir. Quando você faz isso, você ajuda o canal, ajuda esses vídeos a serem descobertos e vistos por mais pessoas. Se você for deixar... como é que é isso aqui? Não sei como é que é isso aqui. Dislike. Se você for deixar o seu dislike, comenta o que você não gostou pra gente poder melhorar nas próximas vezes. Beleza? Mas se possível, deixa o joinha. Aqui nesse capítulo temos vários ensinamentos. Então a gente vai ver coisas sobre insensatez, sobre o uso da língua, sobre casamento. O uso da língua é um negócio que o Salomão fala várias vezes, né? É casamento, sabedoria. Mas eu queria destacar um texto que quando eu li, reli, aquilo foi me impactando, foi me pegando, que é o versículo 27. O versículo 27 está escrito o seguinte. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. E quando eu li isso, eu falei, o que o Salomão está dizendo é, filho, ou viu a instrução, ou viu a correção, muda de rota. Aprendeu algo novo, ou foi exortado, muda de direção. Quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Todas as vezes que a gente vai no culto, por exemplo, e houve uma ministração, ou quando nós lemos a palavra e vemos a palavra falando várias e várias vezes do mesmo assunto, o que nós precisamos fazer é aplicar aquilo nas nossas vidas. Quando você vê um vídeo aqui do canal, eu normalmente no final deixo um apelo, deixo algo para você meditar. E a minha intenção é que o Espírito Santo fale com você. E que a sua vida, naquela área que o Espírito Santo tocou você, a sua vida mude naquela área. Porque nós precisamos ler a Bíblia e praticar. O que nós aprendemos na palavra precisa se transformar em prática para a nossa vida. E não é só nesse capítulo que o Salomão está falando isso. Lá em Provérbios 10, que a gente já passou, no versículo 17, está escrito o seguinte. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. O Salomão está falando é, se você ouve e guarda aquilo legal, muito bom, é isso que você deve fazer. Agora, se você ouve, aquilo passa, aquilo, como nós dizemos, entra por um ouvido e sai pelo outro, isso é ruim para a sua vida. Mas Salomão foi brando. Salomão foi muito tranquilo. Jesus é que traz a pedrada. Lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27, Jesus olha para o mesmo assunto e nos ensina o seguinte. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhaloei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Olha que importante o que Jesus está nos dizendo. Se você ouve as minhas palavras e as pratica, olhando num contexto mais amplo, se você lê a palavra, pratica, guarda a palavra e pratica aquilo que você está aprendendo, então os tempos difíceis virão, mas você vai passar por eles. Olha que interessante, né? Jesus usa o mesmo exemplo para o que ele chama de homem prudente e para o que ele chama de homem insensato. O que ele está falando assim é, vai vir a chuva, vai vir o vento, tudo isso vai vir. O que vai diferenciar é se você tem praticado, se você tem guardado as palavras ou não. Então olha que importante, não é ver um vídeo aqui, não é ler um capítulo por dia, não é ler três capítulos por dia, é ler algo, o Espírito Santo tocar no seu coração e você falar isso eu vou praticar, é quando você lê que você deve usar a sua boca para ser um pacificador, que você não deve mentir e falar isso é para a minha vida, eu vou guardar, eu vou praticar isso todos os dias. Porque ler a Bíblia, galera, é fácil. É tranquilinho ler. Se você para ali dez minutinhos do seu dia, se você lê um capítulo, dois, se você tiver um pouquinho mais aplicado, se para vinte minutinhos, meia hora do seu dia, e lê cinco capítulos, agora, o difícil realmente é você ler um capítulo e falar Espírito Santo, muda a minha vida. Muda a minha vida com esse entendimento que o Senhor está trazendo para mim através da palavra. E não só através da palavra, mas através de uma ministração que você ouviu no culto, ou através de algo que o Espírito Santo foi te ensinando através dos seus pais. De novo, ler a Bíblia é fácil, o duro é praticar. E o que Salomão está falando aqui, o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Fala, está me ouvindo aqui, está ouvindo eu pregar, no caso de Jesus, está ouvindo eu ministrar, eu falar com os discípulos, se você ouve o que eu estou falando e você pratica isso, legal, muito bom para você. Agora, se você ouve o que eu estou falando e não traz aquilo como verdade para a sua vida, de maneira que aquilo se torne prática, então talvez, quando a chuva bater, porque a chuva vai vir, o vento forte vai vir, talvez, então, você não fique de pé. Não é só Salomão e Jesus que falam isso? Se a gente vai lá para Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim, E ser de cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago é um pouco mais contundente e fala, Olha, se você está lendo a palavra, se você está ouvindo, está aprendendo e não está praticando, está se enganando, não está trazendo vida para a sua vida. São vários níveis de verdade de que nós devemos praticar a palavra e não só ouvir. Sei que talvez tenha sido um vídeo um pouco mais direto, um vídeo um pouco mais duro até, tento fazer isso de uma maneira leve, mas é uma palavra dura, né? Até quando a gente ouve Tiago falando que a gente está se enganando se a gente não pratica a palavra, é algo um pouco mais duro. Eu espero que o Espírito Santo fale com você em relação a isso, qual que é a palavra que você está deixando passar, ao invés de praticar. Então, que o Espírito Santo fale com você, que você ore em relação a esse assunto, leia todo o capítulo e vê o que te chama a atenção. De repente, nesse mesmo capítulo, com tantos ensinamentos, já tem algo que você precise praticar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você em algum desses assuntos. Deus abençoe a sua vida. Paz.